Música Olá! Tô aqui pra fazer mais um vídeo de coleção E dessa vez vamos falar de base Minhas coleções, minhas coleções, uma coleção só Gente, minhas coleções demais Mas assim, as minhas bases preferidas, as que eu mais uso E porque eu mais amo Essa é a hora que eu percebi que eu tenho base até demais E eu achava que eu tinha pouca Uma das minhas bases preferidas é a Letente, letente, letente Letente Touch Eclé da Yves Saint Laurent Que a minha já perdeu os escritos, mas ela tinha E ela tem um pump assim E essa base pra mim é perfeita pro dia a dia Ela deixa a minha pele tão perfeita Mas tão perfeita que parece que eu não tô usando nada Ela é mais hidratante do que as outras bases Da Yves Saint Laurent que eu amo Do que a outra base da Yves Saint Laurent que eu amo Então já vou falar dessa daqui Que é a Letente Eclé de Peau Essa daqui dura o dia inteiro na sua pele E quando ela some, você nem percebe pra onde ela foi Porque a sua pele continua perfeita, sabe? Essa daqui é mais pra quando eu quero uma pele perfeita e mais hidratada E essa daqui é pra quando eu quero que a pele dure o dia inteiro Ambas tem uma cobertura assim, leve pra média Mas ela realmente cobre mesmo ficando super fininha na pele A única coisa que eu não gosto nessa base aqui É que ela não tem pump Ela tem esse aplicador que eu acho horrível E tem esse aplicador que deveria ser impingável Mas vira e mexe eu levanto aqui ele pra vocês e ele pinga Então eu acho o aplicador meio ruim E eu ficaria mais feliz se fosse um pump Mas aí me explicaram que se fosse pump por ela ser super líquida e ela espirrar Mas enfim, eu fico indignada e quero um pump na base Uma base que eu gosto muito também é a Immaculate da Hourglass Que é esta daqui Mas ela não entra no meu top bases favoritas da vida Porque eu acho que a textura dela é muito estranha Ela tem uma textura que é mousse E quando você passa ela na pele é outra coisa Agora não quer sair Porque um dos problemas dessa base é que em top Ah lá, desentupiu Ela resseca em top Aí você fica um ano pra conseguir fazer ela sair de novo Essa daqui é a textura dela Eu acho que ela é realmente estranha Porque ela não é creme, não é mousse, não é nada Ela é meio... parece que tem ar dentro da textura Mas enfim, é uma boa base Tá, cobertura leve, média E ela é bem sequinha, fica bem sequinha na pele Mas eu não acho um grande diferencial, sabe? Não é uma base assim que eu amo, é só mais uma base que eu tenho, infelizmente E como ela foi muito cara, eu não consigo me desapegar dela Eu fico tentando usar Agora, uma base que eu amo muito é a Lingerie Depô da Guerlain Essa base daqui é aquela base que se você estivesse de base E falasse pra alguém que estivesse sem maquiagem A pessoa acreditaria e acharia que a sua pele é perfeita Porque ela é tão natural, mas tão natural Que faz parte de você, sabe? É como se você nascesse usando ela Ela fica super natural na pele, ela dura bastante na pele E ela é uma cobertura que é leve, média Mas assim, um pouquinho maior que a das outras Ela é mais média pra leve do que leve pra média E o diferencial dela é realmente isso De você não parecer que está usando base Dela ser super natural Daí vem o Baby Glow Meteorites Que ele é tipo um bebê cream, sabe? Uma base super leve A minha é a número 2, Claire Aliás, o meu nome da Guerlain é a número 2 Essa aqui também é E isso daqui é aquela coisa que você passa na pele Fica super natural, dá um brilho Ele é mais hidratante E é coisa de pele natural também Como se não tivesse maquiada Mas a cobertura dele é super leve Ele é tipo aquilo que você passa pra, sei lá Aquele dia que você não quer estar maquiada Mas você também não quer estar com aquela cara de cansada Então você passa ele, ele dá um brilho super natural na sua pele Super bonito, deixa a sua pele bonita Mas parece que você nem está maquiada Engraçado que quando eu saio com isso As pessoas elogiam e falam assim Caraca, como a sua pele está bonita Então eu sei que ele funciona e engana as pessoas Porque as pessoas comentam Outra base que é aquela também que eu não amo muito É a Double Wear da Stelauder E pra mim o problema dela Além dela ter essa embalagem horrível Que assim parece base da farmácia Que você pagou aqui 5 reais Só que senão ela é caríssima Ela é muito seca Eu já gostei dela um dia Quando a minha pele era mais oleosa Mas hoje em dia eu acho que ela só fica muito seca E eu também tenho quase certeza que eu comprei o tom errado A minha 2C3 Fresco Mas eu tenho certeza que eu tinha que ter comprado um tom mais claro Então é uma base que eu vou acabar desapegando Porque eu não consigo usar ela Eu uso ela e eu vejo que tá diferente Sabe? E ela é uma base super seca É pra quem tem a pele oleosa mesmo E aí já é uma coisa que me incomoda Mas ela é muito boa Porque ela também dura o dia inteiro na sua pele Enquanto você não tirar ela não sai Mas sei lá Eu acho que não é mais pra mim É uma boa base Mas não é mais pra mim Daí vem a Luminous Silk Foundation Do Giorgio Armani Essa base também é muito amor Ela tem pump E tem uma cobertura leve E ela deixa a pele sequinha Mais luminosa Sabe? É tipo assim Se você tem a pele oleosa E você tá procurando uma base Que seja luminosa Mas que não te incomode É essa Investe nessa Que você vai amar essa Aliás eu tô armando as coisas do Giorgio Armani É uma linha assim Que quando ele falou Vou lançar uma linha de maquiagem Eu falei Ah é mais uma daquelas lojas Que vai lançar produtos que não são bons E tudo que eu testo deles É incrível Então uma salva de palmas pra vocês E falando em Haikouture né Temos Dior A Dior Skin Eu tenho a Star e a Nude São duas bases incríveis A Dior Skin Star Ela é uma base mais hidratante Mas de altíssima cobertura Então quando eu quero uma pele pra noite É essa daqui que eu sempre escolho E a Dior Skin Nude Ela é uma base de cobertura leve média Que fica incrível na pele Parece que você também não tá usando nada Só que eu acho que ela fica mais hidratante Do que as outras que eu tenho Que são leve média Essa daqui deixa mais hidratante Ela tem mais hidratante mesmo Dentro da base Então a pele ela já fica com aquele glow natural de pele hidratada Cara A Dior Skin é uma das bases que eu uso há mais tempo E que eu realmente amo A minha cor das duas é a 010 E são duas bases muito boas Essa com cobertura mais alta E essa daqui com cobertura mais leve Ambas pra quem já tem sinais de linhas na pele né Que tipo assim Não acumulam nas linhas Sabe São bases pra pessoas que não tem mais de 18 anos Sabe Quando você já tá fazendo seus 30 E você tá vendo que As bases que te serviam com a setinha 18 não são as mesmas que você ama agora Começa a usar as bases da Dior Que você vai amar muito Começa pela nude Que ela é mais leve Ela é mais a cor dei linda E essa daqui já estou maquiada Bom, então essas são as minhas bases favoritas Espero que vocês tenham gostado delas Eu vou continuar fazendo os vídeos favoritos aí Já já sai um outro novo E é isso gente Não se esqueça de se inscrever no meu canal E me dar um joinha Um beijo E até a próxima Galerinha, não se esquece de me seguir lá no Instagram Snapchat, Twitter Nas redes sociais todas É tudo cabaque Enquanto você tá aí pensando O que eu vou assistir agora Eu tô lá postando um monte de coisa incrível Mas eu tô perdendo tudo Então vem logo E acessa o meu blog Ele é o melhor do mundo E aíbeleza.com Beijo! E aíbeleza.com